Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou iniciando um vlog aqui para o canal bem aleatório Nem imaginava que vai gravar Mas o Leandro... Pera filhinha, pera por favor O Leandro chegou e está chovendo Aí ele tirou o pintinho lá E agora está aqui comigo Pera filhinha Ele vai dormir aqui dentro com a mãezinha dele hoje A mãezinha dele está lá no último banheiro Lá no fundo do quarto do Gu Que lá é mais quentinho Porque lá está chovendo, a gente tem medo dele morrer E o Leandro trouxe quatro galinhas Pelo que ele falou E um galo, e trouxe mais três Traz aqui Leandro essa caixa para eu mostrar Ah, ele já levou para o banheiro já Ai, a Mel está chorando, está com o dinheiro grudado na perna dela Os trocos da viagem Então é isso pessoal A gente está cuidando aqui Do pintinho O que você está dando para ele? Quantos metros tem isso aí? 1,20 1,20 1,20 Quase o tamanho do Gustavo tem esse galo É galo ou galinha? Não O galo que o Leandro comprou Meu Deus do céu Eu sigo aqui, na missão de esquentar o pintinho E a Mel está doida, eu vou pegar ele no colo E tem mais quatro galinhas lá Já tem um aberto Já tem um aberto O que aconteceu? Oi pessoal, tudo bem? Não sei não É oportunidade, eu estou indo no mercado Vou dirigindo sozinha hoje Leandro está tirando o carro Porque tirar o carro aqui é muito complicado Gente, olha isso Aí vou no açaí Mas eu não vou gravar muito não Vou gravar até quando eu chegar em casa Desenfeitar as compras Aí eu mostro para vocês Porque está bem complicado as coisas Não dá para dar moleza não Então eu vou chegar em casa Não vou ficar relando nas coisas Eu vou logo desinfetar elas Depois que eu desinfetar tudo Eu mostro para vocês Estou levando 200 reais E é isso Então eu estou avisando para vocês Que eu estou indo lá E o Leandro está tirando o carro Eu vou sozinha Para não sair com as crianças E nem saindo os dois E eu quero ir, sabe? Eu acabei de chegar As compras estão ali Liguei para o Leandro Para ele vir guardar o carro Gente, olha só Eu apertei A máscara não faz isso, tá? Mas eu apertei ela Para não correr risco nenhum De cair do meu rosto Se bem que eu já fiz merda, né? Não devia ter relado no meu rosto Ai, gente, é difícil Mas enfim Eu deixei ela bem apertada Para que em hipótese alguma Ela caia do meu rosto E agora eu fui ver meu nariz E meu nariz está assim De qualquer forma Eu vou tirar agora Olha Não é fácil Agora eu fico pensando As pessoas que trabalham com isso, né? Os profissionais de saúde Está doendo, tá? A máscara não dói Ela é super confortável Mas como eu usei na Melissa Fiz um teste na Melissa Eu lavei Tudo certinho Mas eu fiz um teste na Melissa Para Melissa é grande Então eu amarrei E no que eu amarrei? Atrás Eu tive que esticar um pouquinho Ela ficou larga E eu não achei outra Essa daqui estava lavada lá no varal Dentro de casa, no caso Porque eu estou pendurando as máscaras Aí eu tive que amarrar em mim também Porque ela ficou larga E meu nariz ficou assim Mas está bom Importante Eu não tirei a máscara Em momento algum lá Não precisei ficar arrumando a máscara E assim que eu entrei no carro Eu lavei minha mão Com... Limpei minha mão com álcool Então por mais que eu passei a mão aqui Está... Olha, Leandro vem vindo lá Eu passei a mão aqui Ai, está doendo Minha mão está limpa de óleo Não é fácil não, gente Ficou... Eu levei 200 reais A compra ficou 198 e alguma coisa E 50, uma coisa assim Deixei todas as coisas aqui na rede Que eu vou desinfetar tudo Antes de guardar dentro de casa Aqui, aqui Achou? Ah, gente, ó Não mostrei para vocês Está assim por enquanto Eu vou encher isso aqui de plantas ainda Minha cebolinha Aqui é agrião Aqui é meu alho Já está começando a brotar Folhas duplas, assim, ó E aqui é minha couve Estou sem bateria Didn't even get to cross E aí Não são as tíbes Não são as tíbes E aí E aí Não são as tíbes Vou mostrar aqui algumas coisas que eu limpei Peguei aqui um litro de óleo Três leite condensado Peguei dois desse Peguei um moça que vocês vão ver Peguei esses cafés solúvel pro Leandro Que ele gosta Peguei esse aqui, cappuccino Esse aqui pra ele provar que ele gosta muito de café E esse daqui Um litro de água sanitária, tava R$1,49 Várias gelatina, tava R$0,80 Peguei Duas barras dessa aqui Tava R$3,79 de Hushers Um absorvente Biscoito de Maisena Um papel toalha Peguei dois desse aqui pra eu multiplicar E fazer da nona em casa Comprei queijo fresco Um litro de álcool pra desinfetar as coisas Um suco de uva Três bolachas Quatro aqui Dois pão desse aqui Daquipão Que vocês estão vendo Aqui tá outra barra de chocolate Farinha de rosca Vários desse sabonete aqui Que é maravilhoso, gente Você tá grávida Não compra, não Porque você vai acabar comendo Isso aqui Vai ter desejo de comer Já viu umas coisas Que a pessoa tem desejo Duas gelatinas Aqui tem mais Tinha um pouco ali Peguei acho que seis gelatinas Peguei três ou quatro Acho que peguei cinco Desses biscoitinhos aqui Leandro já guardou algumas coisas lá Que eu vou lá mostrar E ficou cento e noventa e pouco Aqui, ó O outro leite condensado Um pacote de pirulito Que a Mel pediu, gente Goiabada Foi um real Batata palha Pra fazer estrogonofe Mais sabonete Você come isso aqui, gente Praticamente Ó, mais bolachinha Um quilo de franga passarinho Que foi oito e cinquenta Dois pacotes de maçã Foi dois noventa e nove cada Esse soquinho aqui Que eles gostam Eu peguei um pra cada Setenta centavos Isso aqui pro banheiro Isso daqui pra minha unha Que eu tava sempre Isso não tava tirando Vou ver lá O Leandro já guardou Peguei polvilho doce Pra fazer Sei lá Dá pra fazer um negócio legal Bolachinha com isso Sei lá Um quilo de Quentas gramas, na verdade De socrilhos Que o pessoal gosta Peguei também Uma Nutri Queen Faz tempo que eu não compro Tava dez reais Aqui tem mais um pacote De bolacha Um leite integral Em pó Peguei acho que cinco Desse aqui O resto tá lá fora Aqui tem mais gelatina Aqui tá o outro Tá na geladeira Já que o Leandro guardou Também comprei esse aqui Cheddar Pra gente fazer sanduíche Em casa e tal Ou fazer alguma coisa Uma torta Se quiser colocar cheddar Porque eu gosto bastante Gosto muito de catupiry Também, né Mas peguei cheddar Dessa vez Ai, pessoal Já tomei banho Mas só colocou Com a bateria Por isso que eu mostrei Pra vocês Meio por cima Porque não dá tempo De organizar tudo E eu tava nessa correria E eu tava nessa correria louca Mas deu pra vocês Perceberem O que a gente comprou Tá chovendo aqui Ai, tá um friozinho Bom E eu vou fazer E eu vou fazer umas receitas Ele tá limpando Lá no fundo Onde tem umas pedras No próximo vídeo E tchau Ó, agora eu falei pra vocês Ali, ó Só pra mostrar Tá ali limpando os entulhos Eu não sei qual galinha Acho que é Não sei Especificar qual foi as galinhas Que ele trouxe ontem Qual foi as galinhas Que você trouxe ontem, Leandro? Qual foi as galinhas Que você trouxe ontem? Qual? Aquelas duas lá no canto? Aquelas três do canto? Então é aquelas três ali do canto Só as três? Não era quatro? Elas não se enturmaram ainda? Elas não se enturmaram ainda? Então é isso, pessoal Ele tá limpando tudo aqui Vou finalizar de novo Até o próximo vídeo E... Até como que é, Mel? Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Até o próximo vídeo e... Tchau Tchau